E tivemos polêmica aí na partida entre Vasco e Atlético Paranaense. O gol do Vasco aí, gol da virada do Hugo Moura, foi anulado por participação do Verrete, que estava impedido na jogada. Veja aí o lance e dê a sua opinião se você acha que o gol foi bem anulado ou não. Gol do Vasco, do Vasco, Leito Ways na colina, o Hugo Moura joga... Ele vai chegar à conclusão, o Verrete participa da jogada. Bom, sei não, hein? Vamos ver, vamos ver o que ele vai marcar. Não é lance para ficar três dias aí vendo não. Você olha uma vez, decide. É ou não é? Não vai ficar três dias aí vendo o negócio que... Acho que todo mundo em casa já tem uma opinião sobre o lance. Vamos ver. O que o Verrete estava adiantado, todo mundo sabe. Agora, se ele participou diretamente da jogada, quem vai decidir é o senhor do apito, o árbitro do jogo. Vamos ver. 28! É o drama do Vasco! Já está demais, hein, Juzão? Decide aí, filho. Hã? Olha a pressão dos jogadores ali. É brincadeira. Que isso, cara? Que absurdo. A galera do Atlético está torcendo para o gol ser anulado. Marcou! Vamos lá. E aí, Juzão, qual foi? Está pedindo para a galera sair de perto. Sai daqui. Vai para lá. Ele marca. Após revisão... Já está aberto? Está funcionando. Vai lá, meu garoto. Após revisão, identifique com o atleta 99, em posição de impedimento, interfere no defensor. Portanto, decisão factual e impedimento. Ele anula o gol do Vasco. Anula o gol do Hugo Moura. Marca a posição irregular do Berrete.